Pegueu, Graz! Ah, começou? Ah, então tá bom. O Erugas tá de volta com novos episódios, novas novidades, novas mulheres, novos produtores, novas coisas. Fecha o olho. Devagar, tá? Mas com o nariz não. Os cachorrinhos tudo quente pegar, rapaz. Você tem um monte de cachorrinho ali. Vem, vem, vem. Roda! Roda agora! Volta aí, Damas. Volta com força. Tá muito quente o negócio aqui. Entendeu? Episódios de quarta a domingo, igual você tem visto desde o ano passado lá que a gente começou a fazer. Tá muito quente. Tá muito quente. E pra você que não viu ainda, nós estamos com um novo quadro do Erugas que se chama Doguete responde e você pergunta. Você pergunta e eu respondo, entendeu? E é isso aí. Fiquem espertos que vai ter várias novidades, a gente vai começar a fazer promoções. Curte lá a fanpage da Bolobo. Segue eu no meu Instagram, segue a Bolobo, segue eu no meu Facebook. Inscreve no canal do YouTube e acompanha as promoções que a gente vai sortear. Camisetas, arames farpados, pé de cabra, toca ninjas. E é isso aí. Coloca o link da Bolobo aqui, ó. Aqui, ó. Aqui do lado aqui, ó, pra galera ver. Quem não lembra se é user, é YouTube, é barra, não sei o quê, não lembro. Põe aí e já era. Ti-ti-ti. Ti-ti é bom conhecimento. Tchau, tchau, tchau.